Apresentamos agora com imensa satisfação e alegria a nossa primeira palestrante. Ela é fundadora e atual presidente da ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas. Psicóloga clínica, mestre em Ciências da Religião pela PUC e pós-graduada em Administração para Organizações do Terceiro Setor pela Faculdade Getúlio Vargas. Apresentadora do programa Novos Rumos pela Rede Boa Nova, autora do livro O Espírito em Terapia da editora Mundo Maior. Ela abordará o tema A Psicologia na Vida e Obra de Francisco Cândido Xavier. Vamos receber com o nosso carinho, Ercília Zilli. Bom dia a todos. É com uma grande alegria e emoção que eu estou aqui no dia de hoje. Falar de Chico Xavier começa nos tocando no coração, trazendo uma grande emoção, porque toda a obra e toda a vida de Chico trazem elementos de renovação, de visão de mundo, de renovação e motivação espiritual. Quando a Vera Milano me mandou a mensagem, minha querida amiga, me convidando para este evento, eu fiquei muito feliz. Quando ela me falou o tema, eu falei, acho que ela quer brigar comigo. Eu acho que ela quer perder a amizade, porque é impossível desenvolver esse tema na sua amplitude. Essa é uma tarefa de longuíssimo tempo para várias pessoas e talvez algumas reencarnações. Então hoje é o que a gente pode, é um pouquinho, é uma pincelada naquilo que a gente tem na magnífica, na imensa obra, na construção da psicologia. E acredito que aqui o nosso amigo Rafael Latorraca também vai falar sobre a grande influência da obra de Chico Xavier, também na Associação Médico-Espírita. Na ABRAP, nos meus estudos, eu me baseei muito e ainda estudo todos os dias, com frequência, uma grande obra de Chico Xavier, quando eu tenho que preparar algum trabalho. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a personalidade de Chico Xavier, talvez. Chico Xavier foi muito testado. Ele teve uma existência extremamente difícil, que teria talvez trazido dificuldades para muitas pessoas. Passando pelo que ele passou, provavelmente sem demonstrar o espírito que ele era e é, eu acho que ele não teria dado conta. Se ele aparecesse para um processo terapêutico, totalmente desnecessário para ele, ele é um exemplo para nós, seria um grande desafio ver uma pessoa emocionalmente saudável passando por tudo que ele passou. Então é uma questão, sem essa construção espiritual do Chico Xavier, nas suas reencarnações, eu acho que ele não teria essa grande fortaleza. Mas, por tudo que ele passou, ele sempre demonstrou equilíbrio, humildade, objetividade, firmeza, caráter. Ele sempre demonstrou o espírito que estava ali, com aquela boinazinha que nós vimos no coral, linda, homenagem, maravilhosa. E esse ser inter-existente. Porque desde pequeno, Chico estava para lá e para cá. Chico vivia na profunda integração do espiritual e do material. O meu autor, Leopold Zonde, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele, ele fala que a realidade, ela não pode ser vista unicamente do lado material. E não pode ser vista, deste ângulo, exclusivamente do lado espiritual. A nossa vida, a nossa integração, ela passa pela vivência e pela integração desses dois aspectos da vida. O material e o espiritual. E com certeza, Chico, foi uma demonstração muito grande, daquilo que pode ser alcançado por nós, na meta de sermos, de exercermos, a nossa natureza inter-existente. Porque ele não vivia mediunidade, muitas vezes, dentro do centro espírita ou dentro de um espaço fechado. Ele vivia essa inter-existência, esse trânsito entre esses dois planos, com muita naturalidade e integração. Mas imagina isso numa criança pequena, passando por tudo que ele passou, com perdas muito grandes, uma criança que orava espontaneamente. Então, essa é a questão inicial para a gente começar a falar do Chico. Esse exemplo de superação, esse exemplo de integração, que é a meta reencarnatória, eu acho que para todos nós e para as próximas reencarnações. E aí, um dia, pulando então, no pinga-fogo, perguntaram para o Chico, por que ele não psicografava Descartes, Platão, Aristóteles, Kant? E ele, com aquela simplicidade dele, disse assim, quanto aos escritores da antiguidade e aos escritores dos tempos modernos, com todo respeito ao Senhor, eu me permitiria perguntar se eles não seriam médiuns. E aí nós temos exemplos imensos que, de novo, nessa palestra reducionista, nós não vamos abordar. Bom, Wundt foi a primeira pessoa a começar com a psicologia no mundo, de um modo experimental, de um modo mais mecânico, tirando já nesse início da psicologia, a filosofia tão fundamental, mas ali começa uma mudança. E a psicologia se tornou a única área da ciência que não respeita a sua etimologia, que é psicologia, estudo da alma. Ela se transformou em estudo do comportamento. E estudo do comportamento, ele perde a causa. Mas, é com isso que temos que lidar. Então, também, Wundt foi um dos primeiros a falar sobre o inconsciente em que pese outros autores, outros pesquisadores terem falado do termo inconsciente antes do Wundt e antes também de Freud e de outros autores. Fechner lá, mas anteriormente ele já falava. Bom, então, quando o Brasil, a primeira obra de psicologia no Brasil foi em 1911, só como ilustração, o título Associação de Ideias, e foi o seu autor Plínio Olinto. Hoje nós temos a psicologia como profissão, já há 61 anos, com um código de ética. E nesse código de ética, recentemente, nós tivemos uma resolução, no ano passado, resolução de número 7 barra 23. E nessa resolução ficou determinado que a psicologia não poderia mais estar associado a nenhuma religião. Então, de alguma forma, o que eu estou fazendo aqui hoje é uma infração. Mas isso está na mão do Supremo, não podemos fazer nada neste momento. O Instituto Brasileiro de Direito e Religiões já tomou algumas providências, mas ainda não temos uma posição. Então, veja como cada vez mais, em que pese o código de ética, e nós concordamos plenamente com isso, ficou com toda... No meu doutorado, de fato, eu abordo essa questão de como lidar a religiosidade e espiritualidade do paciente e também como conciliar com a religiosidade e espiritualidade do psicólogo. E isso é uma questão por quê? Porque é muito delicado tratar disso. Até então, nós tínhamos vários documentos que faziam essa integração, que permitiam essa integração, normas, resoluções. E hoje nós estamos aguardando, então, para ver o que acontece com a psicologia, com a ABRAC, Associação Brasileira de Psicólogos, Espíritas, o corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos, que são os evangélicos, também os adventistas, que têm um grupo à parte, têm os psicólogos católicos e todos nós estamos esperando definições do que isso vai trazer para nós. Enquanto isso, a gente trabalha. Bom, então, passando isso, vamos falar um pouquinho sobre o Freud, que é muito conhecido, também é citado, mencionado na obra psicografada de Chico Xavier. André Luiz o menciona em alguns textos, em alguns livros. e foi médico, pesquisador, austríaco, criou a psicanálise com um método utilizado de associação livre, análise de sonhos, elaborou, encorpou o conceito de inconsciente e as suas teorias, então, nos influenciaram e influenciam até o momento. No final da sua vida, ele se mudou para Londres, em função da perseguição nazista, era judeu, teve um questionamento com a sua religião, com a sua origem, mas acabou escrevendo muitos textos importantes que a gente ainda pode se debruçar sobre eles e influenciou toda a história da psicologia. Então, quando ele fala de inconsciente, ele está falando do significado oculto, daquilo que se expressa, que se manifesta através de ações, palavras, sonhos, conteúdos dos quais nós não temos, aspas, conhecimento, consciência, não estão no aspecto da nossa memória, da nossa lembrança, memória é uma coisa, lembrança é outra, e os atos falhos, e aí, então, nós vamos ver a manifestação do inconsciente. Kardec fala, na questão 621, onde está inscrita a lei de Deus? Ele fala na consciência. Naquele tempo, ainda não se falava do termo inconsciente, mas com consciência, nós também podemos abordar que é, ela está inscrita, mas nós vamos conhecer essa lei plenamente quanto mais nós avançarmos no campo de conscientização, de humanização, humanização do ser. E aí, missionários da luz, André Luiz fala da reencarnação de Sirius Mundo, que é um tratado, é um tratado de vários temas, de vários assuntos, daria várias pesquisas, e André Luiz ali coloca, Alexandre, a questão do nascimento de Sirius Mundo, da reencarnação dele, como ela foi tratada, como ela foi elaborada. Alexandre andava com mapas cromossômicos para lá e para cá, na espiritualidade, dedicando um cuidado especial àquele que, numa vida anterior, tinha sido um assassino. Isso nos remete a pensar que hoje, aqui e agora, nós temos que nos lembrar que fomos, que participamos dos nossos projetos reencarnatórios. Nós podemos não ter isso no campo da nossa lembrança, mas temos no registro da nossa memória aquilo que viemos trabalhar, aquilo que viemos tratar no aqui, agora, dessa existência. Mas aí, nós temos André Luiz colocando a questão de Sirius Mundo, que ia renascer como filho de Raquel, e Adelino. E toda aquela questão, eu acho que vale a pena, quem não leu ainda, quem não trabalhou com esse livro, na saída, a coleção André Luiz, os livros de Emmanuel, são fundamentais. Pensamento e Vida é um tratado. É um tratado. e no renascimento de Sirius Mundo, por conta de um passado que ele havia assassinado, aquele que seria seu pai, e que tinha muita resistência a acolher Sirius Mundo como seu filho. Raquel era mais dócil à influenciação dos espíritos. E toda vez em desdobramento do sono, e esse é outro aspecto importante, na análise dos sonhos, Adelino se encontrava com o grupo que queria trabalhar com ele a aceitação daquele espírito que renasceria como seu filho. E ele acordava desesperado, olha, tive um pesadelo, um pesadelo muito forte, e acordava desesperado, aflito, ansioso, e não dava condições de que fosse gerado, então, o corpo físico de Sirius Mundo. O fato é que em algum momento ele aceita, a duras penas ele aceita, ele vai para, aceita a espiritualidade, eu falei, ok, pode mandar. O que é diferente de ter afinidades e de que na consciência, na vida, na relação com o Sirius Mundo, que seria seu filho, que ele não teria algumas reservas. por outro lado, por outro lado, Raquel teria uma facilidade muito grande com esse filho. Então, ali, nós temos, de alguma forma, uma configuração do complexo de Édipo. Não do desejo, naturalmente, sexual do filho pela mãe, a gente tem uma outra interpretação, mas da afinidade desenvolvida com aquela mãe, em detrimento do pai, que fica um pouco mais distante. Mas a espiritualidade sábia, primeiro manda um outro filho, para que Adelino pudesse fazer a aliança com esse filho e não se focar tanto em rememorações do passado com relação a Sirius Mundo. Então, ali, nós temos, brevemente falando aqui, um exemplo do complexo de Édipo. Bom, e aí, todos nós sabemos que a base da interpretação da psicanálise passa pela questão de sexualidade. E, muitas vezes, Freud é criticado por isso, mas não pode se resumir tudo a isso. E, de fato, não pode se resumir tudo a isso. Mas, talvez, será que a gente não pode pensar que Freud levantou uma questão e que, se nós acrescentássemos a visão espiritual, teria um outro significado? Aí, André Luiz e missionários à luz ainda, ele vai e diz assim, o sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados, reencarnados na crosta, que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto, o assunto da sexualidade. basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente da manifestação dessa natureza entre os irracionais. Por isso, nós colocamos a questão da humanização, que nós estamos ainda partindo, sim, da irracionalidade para tratarmos essa questão cada vez mais, não só no campo do amor, mas no campo do respeito mútuo, do amor, da relação de reciprocidade entre construções que se encontram neste momento de união física. Inconsciência criminosa, indiferença sistemática, as leis divinas, seguramente, para aqueles que não conhecem esses princípios. Então, ele fala de uma questão maravilhosa aqui, que é a qualidade positiva ou passiva no sentido de emissores e receptores da alma. Esse é um conceito que a doutrina espírita tem, através de André Luiz e através de Emmanuel, os conceitos mais atualizados do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista do respeito humano e do entendimento da sexualidade. É uma visão revolucionária quando ele diz, olha, Alexandre fala três vezes numa página para André Luiz, não é só para gerar filhos. E vamos transformar essa questão da união sexual em união de qualidades. Então, é uma transmissão energética de alta qualidade se as duas pessoas estiverem preocupadas, interessadas no processo de transformação interior, onde um doa o melhor de si para o outro naquele momento de troca de energia. bom, passando por Jung rapidamente, nós estávamos falando da frase de Chico, será que não foram inspirados, será que não foram médiuns? Jung, ele escreveu um livro que ficou muito à parte pela própria comunidade junguiana, Os Sete Sermões para os Mortos em 1925. E ele confessa que ele escreveu através da escrita automática e que esse livro teria sido ditado a ele pelo espírito Filemon, um ancião que lhe aparecia revelando os segredos da alma. Então, se algum junguiano xiita estiver por aqui, não me critique, isso está escrito por, foi o próprio Jung que colocou essa questão. No livro Vermelho também do Jung, ele declarou que aquela autoria do texto dele era Basilides, um gnóstico da Alexandria. O Homem e Seus Símbolos também é uma outra obra de Jung que certamente nos remete a questões de mediunidade que ele levou adiante. Esse é o meu autor, Leopold Sondi. Quem me conhece sabe que eu tenho um vínculo com esse espírito e que ele é pouquíssimo conhecido no Brasil, do leste europeu, e o Zondi ele elaborou a teoria gênica das pulsões, viveu entre nós de 1893 a 1986. E vamos, esse conjunto de texto dele, ele poderia ser lido de trás para frente também, que ele daria mais sentido ainda. mas vamos aqui, no homem existem partículas primitivas, materiais, imortais, que se herdam de geração em geração de pais para filhos. Estes são precisamente os genes cuja manifestação, junto com as reações espirituais, corporais, são as reações instintivas. Então, as reações instintivas para Leopold Zondi são reações que são manifestações das nossas reações espirituais, espirituais, corporais. Então, reações instintivas são reações espirituais, corporais. ou seja, de novo, a integração do corpo, que é o nosso veículo de expressão, o veículo de expressão espiritual, que está focado no aqui e agora desta reencarnação, porém, que traz, através do inconsciente, através de lembranças, através de sensações, através de sonhos, daquilo que nós já falamos, é manifestações da nossa memória integral, como dizia Gabriel Adelani. Bom, e essa aí é uma questão curiosa para nós espíritas do Zondi, definiu neurose não como um conjunto de sintomas, mas como distúrbios orgânicos do sistema nervoso central, os quais existem independentemente de traumas físicos. Quer dizer, eu posso trazer um trauma psíquico independente de eu ter passado por uma situação traumática. Eu posso trazer uma neurose independente de ter passado por uma situação traumática. Ora, de onde vem isso? O que nós não resolvemos nesta existência, nós vamos carregar em algum momento para outras, para que possamos, de fato, nos tornarmos cada vez mais criaturas conscientes, mais afloradas espiritualmente emocionalmente e psicologicamente falando. E também ele coloca que existe um conceito chamado morbotropismo, que o indivíduo ego escolhe as suas doenças de acordo com as suas possibilidades genéticas. Ou seja, eu não posso ter qualquer coisa, eu posso ter de acordo com a minha predisposição, de acordo com a elaboração do meu aparelho de expressão física, do nosso veículo de expressão que é o corpo, de acordo com a sua montagem genética. E aí, André Luiz fala sobre a questão da hereditariedade, nós vamos trabalhar muito essa questão, ver que os espíritos se dedicaram em pensamento e vida. Quando ele fala da lição berço, quando ele fala da vocação, da profissão, tudo ali nós vemos que existe um planejamento, uma possibilidade, porque existe o planejamento que não necessariamente é cumprido, mas está previsto, está alocado, está disponibilizado pela espiritualidade, então essa questão da hereditariedade, ela passa por todas as obras praticamente de André Luiz e também de Emmanuel, entre outros autores. E o que é a hereditariedade? É o fenômeno de continuidade biológica, pela qual as formas vivas se repetem nas gerações que se sucedem. Então existe algo dentro de nós, como disse o Zonde, que se perpetua, que se transmite e se transmite com aquilo que eu consegui carregar o meu campo mental, o gen, que é um campo que nós vamos ver um pouquinho mais ali, é eu conseguir carregar aquilo. Quando eu cresço, quando eu aprendo, automaticamente eu faço o download ali no meu campo morfogenético. então André Luiz coloca em Missionários da Luz a questão de Emmanuel, aliás, no livro Pensamento e Vida, ele diz que as células germinais reproduzem os clichês da consciência na hora da concepção e na formação de um novo corpo. Isso aqui dá um tratado. Isso aqui dá um tratado absolutamente fantástico. Em 1958, Emmanuel fala de uma hereditariedade psicológica. Veja com quanto tempo de antecedência ele lança um conceito desse que é muito motivador no sentido da transformação pessoal. por quê? Porque aquilo que eu conseguir aprender eu passo para os meus seguintes. Nós temos aqui também a alma que entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. que nós assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Que existe uma hereditariedade psicológica e que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados. Esperando operando constante indução à rotina. Então, se deixar pelo hábito eu vou fazer todo dia sempre igual. Que nem a música do Chico. Então, o que eu preciso? Buscar elementos novos transformadores motivadores para fazer de um jeito novo. E quando eu fizer de um jeito novo, seja ele de uma forma positiva ou não, eu passo isso para o meu seguinte. Portanto, a minha transformação pessoal ela é fundamental no sentido de que seja trabalhada uma transformação positiva, uma reforma íntima, como dizemos nós espíritas, para que o que eu deixar como legado seja um legado positivo, saudável e um excelente ponto de partida. Ixi, mas o meu filho nasceu há 30 anos, como é que faz? Já foi. Aí seria o campo da gente, a hora da gente trabalhar um pouco sobre a ressonância que é esse, que nos é alertado aqui, que é a troca de informações, de dados entre sistemas oscilantes oscilantes o tempo todo. Portanto, a qualquer momento, principalmente com os quais eu tenho um compartilhamento genético, eu posso trocar dados, trocar aprendizados. No mundo maior, André Luiz faz referência à psicanálise e enfatiza que essa abordagem poderia ser enriquecida quando ao analisar as origens dos problemas, nós colocássemos uma visão fraterna e amorosa na interpretação dos fatos e motivássemos de fato o reajustamento das forças das pessoas, das próprias e do outro que nos procura e nos alerta sobre a visão reencarnacionista. Então, quem é o nosso cliente? nosso cliente não é aquele corpo físico. Ah, mas você falou da genética, mas a genética ela é um campo, um campo eletromagnético e isso não se desfaz. Então, quando nós falamos dessas questões, nós temos um alerta muito grande quando nós sabemos quem é o nosso cliente ou paciente, como dizem algumas abordagens. É o espírito. é o espírito que está tendo alguma dificuldade no determinado momento dessa existência e que precisa clarear o seu entendimento para poder fazer novas escolhas. Então, da mesma forma que a doutrina espírita não oferece a salvação, a psicologia também não oferece a salvação. Ambas devolvem de alguma maneira mais claro a visão do problema para que aquele espírito possa realizar e se responsabilizar pelas suas próprias escolhas. Nosso lar André Luiz capítulo 42 lá da governadoria nós vamos encontrar a benfeitora Narcisa orientando as entidades que estavam ali acolhendo os espíritos desencarnados durante a guerra e ela prioriza um trabalho que é o treinamento contra o medo. E como é que se faz o treinamento contra o medo isso na descrição do livro do texto nós vamos encontrar esse trabalho de uma forma muito parecida com a terapia cognitivo comportamental que é ela faz os enfrentamentos ela não vai analisar toda a vida mas ela prepara num determinado a pessoa para que ela enfrente aquilo que é difícil aquilo que é para trazê-la para o que é agora e aí se for o caso trabalhar outros aspectos então é uma abordagem muito trabalhada em transtornos do tipo transtorno obsessivo compulsivo e outros é muito importante estar sendo muito utilizada porque ela foca no que precisa ser feito e a partir daí ela ela vai analisando entendendo e se fortalecendo em pensamento e vida emana eu sorrio porque eu realmente tenho paixão por esse livro ressalta que a prática do bem de maneira incansável pode modificar a rota do destino de vez que o pensamento claro e correto com ação edificante interfere nas funções celulares que são campos tanto quanto aos eventos humanos atraindo em nosso favor por reflexos o reflexo nosso melhorado e mais nobre amparo luz apoio segundo a lei do auxílio então no campo da psicologia como é que a gente traduz isso no campo da psicologia se enfatiza a necessidade de vencer padrões repetitivos que não funcionam iniciar uma vida mais saudável pautada pelas próprias escolhas então muitas vezes num processo terapêutico onde é necessário mesmo que tenhamos a máxima habilidade colocar alguma coisa às vezes a pessoa responde assim ah eu já fiz outras terapias era bem e na verdade a pessoa busca terapias que não são psicoterapias uma coisa é fazer algo de efeito terapêutico a outra é fazer psicoterapia e aí quando você fala pois é e o que você caminhou até agora esse é um comentário aqui então como é que a gente faz esse trabalho gradativamente evolução em dois mundos evolução em dois mundos é um livro que no pinga-fogo perguntam para o Chico Xavier Chico e aquele livro evolução em dois mundos vocês lembram dessa parte ele diz assim olha nem eu entendi entendi nada dele e aí a gente olha para esse livro e fala eu também não estou entendendo nada e a gente começa a estudar e começa a entender e ele tem um capítulo precioso que é sobre evolução e hereditariedade e ele diz assim que só a inteligência consegue traçar linhas inteligentes e aí a gente lembra de Kardec a pergunta número um do livro dos espíritos que diz o que é Deus? inteligência suprema e causa primária de todas as coisas então nós temos aí a inteligência potencialmente perfeita dentro de nós mas que nos cabe gradativamente e a inteligência ela faz parte do amor ela faz parte da empatia ela gradativamente nós vamos trabalhando essa questão então construção do destino que é outra questão muito citada na obra espírita a questão do destino sementes do destino hereditariedade do destino então nós vamos encontrar aí o que é a construção do destino? fecundação mescla de unidades cromossômicas desenvolvimento dentro dos caracteres genéticos de que descende e espírito nessa altura exerce a sua vontade e influencia o campo materno e edifica as bases do seu próprio destino ou seja o espírito no seu projeto encarnatório nesse processo de início de fecundação onde existe a mestra de padrões a mestra de histórias a mestra de inconsciente familiar que é a base chave do zonde está aqui no André Luiz em evolução em dois mundos nós vamos encontrar uma questão extremamente importante vem lá um gameta vem lá um espermatozoide e o óvulo pergunta o que você traz? ele diz assim eu trago a história da humanidade através da ótica da minha família dos meus antecessores daquilo e você? o que você traz? e o óvulo responde eu trago toda a história da humanidade através da ótica da minha família e esse foco da família para o meu autor ele é fundamental por isso a gente analisa a família de onde vem outros autores fazem isso também mas nós analisamos a família de onde ele vem quer dizer que história que ele conta para que ele possa pegar os seus modelos as suas possibilidades e escrever uma nova história só a partir do que ele tem e aí nós temos hereditariedade de conduta que também tem forte similaridade com a abordagem do Leopold Sonde e aí tem todo um texto muito interessante que vocês podem encontrar no livro Evolução em Dois Mundos está aí registrado né então que é a questão justamente da hereditariedade relativa mais compulsória bater o martelo é isso que vai dar para fazer é isso que está escolhido é dentro desse campo que você poderá fazer a livre escolha se você não fizer nada você vai repetir histórias se você se trabalhar você vai a partir dessa bagagem escrever uma nova história viver de uma forma diferente e passar por ressonância primeiramente aos seus familiares que existe um outro modo de resolver as coisas e para todos os outros seres com quem nós temos também essa troca essa ressonância nós vamos também passar porém de uma maneira um pouco mais afastada um pouco mais ampla quando um muda o mundo muda quando uma pessoa se reconstrói o mundo tem um novo dado tem uma nova forma de fazer as coisas de viver bom então tem um conceito interessante que é essa questão do o que que é atração o que que é ressonância o que que é então assim o que que é escolha na verdade então nós temos aqui a visão espiritual que é atração de espíritos com as mesmas tendências e inclinações não necessariamente na mesma faixa de entendimento de evolução por quê? porque duas pessoas tem afinidade no campo da droga eles tem afinidade inegavelmente e duas outras e outros grupos pessoas de locais de refazimento como esse aqui hoje um ambiente mental vão nos refazer de uma maneira muito ampla através do entendimento e da motivação no campo da transformação então aquele que estiver num grau maior de humanização impulsiona o que se encontra num estágio menos evoluído com menor entendimento então nós falando sobre as questões discutindo as questões nos trabalhando nós vamos fazendo isso e o que que o doutor Zonde diz que a escolha é apenas aparente ele tem um trabalho fantástico de como sobre casamentos e de que que motivou aqueles casamentos né então mas aqui nós vamos falar que a escolha ela é apenas aparente porque não é dirigida por nós próprios segundo ele é uma escolha sobre a genética sobre aquilo que ele entende como genotropismo palavrão mas é o conceito que ele usa então na verdade se nós tivéssemos plena consciência das nossas escolhas e é isso que se objetiva nós não faríamos escolhas tão atabalhadas nós evitaríamos sofrimentos decepções frustrações se a gente parasse para pensar o que eu quero realmente a gente faz isso na terapia a doutrina propõe porque está lá eu vou atrair mas o que eu vou fazer com essa atração isso é problema meu o que eu vou fazer com a atração é decorrente daquilo que está trabalhado ou não em mim como espírito e aí no livro dos espíritos na questão 67 nós temos afinal de contas qual é o fim da reencarnação e Kardec recebe respostas muito claras uma delas é expiação ou seja você tem que resolver algumas coisas que estão aí pendentes e que magoaram afetaram outras pessoas melhoramento progressivo da humanidade se não for assim como é que existe o conceito de justiça já os homens dizem assim existe um projeto oculto vital cujo objetivo é conquistar um destino de livre escolha sem compulsão para isso eu preciso construir uma autoestima e o nosso as obras de psicografadas pelo Chico falam disso o tempo todo por isso que eu brinquei com a questão da Vera que me deu esse tema eu falei ela quer brigar comigo porque é uma tarefa que não tem fim é uma tarefa incomensurável então nós estamos aqui nos propondo a trabalhar um pouco a motivação para ler e estudar as obras não para fechar a questão então o Zonde diz que existe um projeto oculto vital e que ele se manifesta e que a pessoa terá que fazer escolhas livre escolhas caso não tenha uma livre escolha quer dizer pautada na autoestima olhar o que é melhor para mim às vezes o desejo me fala é isso e eu tenho que olhar aquele desejo e saber se o incorporo ou não na minha escolha porque ele pode ser bom ou não ser bom para mim e às vezes eu falo não para aquilo que eu desejo desejo do conceito psicológico bom e aí nós falamos de um projeto reencarnatório que tem objetivo local família época um corpo físico que é um veículo de expressão do espírito focado no que ele veio fazer aqui e um corpo físico que leva em conta a genética que é a ferramenta para elaborar o corpo físico e o veículo de expressão há 6 a 7 anos a criança o cérebro é colocação de conteúdo das ferramentas básicas para a presente existência isso o Chico também aborda as entidades através dele e aborda em várias obras o que que significa é a melhor época para começar o evangelho no lar e um ambiente familiar saudável onde as palavras onde a fala né sejam motivadoras é aquietadoras em termos emocionais e aí vai uma questão será que as nossas crianças estão sendo levadas de fato para a evangelização quanto isso é importante nessa época quanto que a orientação de pais é importante também por quê? porque aqueles primeiros anos eles são a base de toda a reencarnação desenvolvimento de habilidades pilares para a construção de um novo modo de ver a vida e que vai na maturidade impactar a forma de fazer escolhas então o que que a gente observa? que muitas vezes as pessoas estão com 40 anos repetindo destino dos seus antepassados e nem percebem e aí quando a gente faz essa análise a pessoa vem para o aqui e agora e do aqui e agora ela começa a olhar o que que ela faz com aquilo por quê? porque a tendência como diz o hábito é fazer sempre tudo igual né então o autoconhecimento olhar para o passado vir para o presente e a pergunta e perguntar o que eu quero e o que eu posso por quê? porque não dá para fazer tudo essa história de autoajuda você pode fazer o que você quiser não é você pode fazer dentro das ferramentas que você trouxe não dá para fazer tudo está focado e se desse para fazer tudo se desse nós nos perderíamos porque não teríamos condição de elaborar mais do que dois ou três eixos no projeto encarnatório né brincando um pouco de vocês nesta presente existência o que que eu estou aprendendo? a lidar com o sofrimento alheio desenvolver empatia me trabalhar de forma acadêmica numa abordagem que me permita isso estudo a doutrina espírita e com isso o que que eu fico? eu saio do muro e qual é o muro? se alguém perguntar para mim se eu gosto de saber da vida alheia e se eu falar para vocês eu não gosto de saber da vida alheia vocês vão acreditar? eu vivo de ouvir a vida alheia só que isso está canalizado é uma profissão né então quando eu acabo aquilo se aquieta mas eu tenho uma tendência que é querer saber da vida alheia e pergunta escarafuncha né o cliente nos dá esse direito né então veja só o que que as minhas tendências estão me apontando né é bom ou é ruim é o que eu preciso agora agora todo psicólogo tem um pouco de mania de perseguição por quê? mas não é mania de perseguição no sentido patológico é de tendência de pulsão isso não é ruim mas é o que? descarafunchar de tentar montar quebra-cabeça então quando eu era criança por incrível que pareça minha principal diversão era montar uma quebra-cabeça eu monto quebra-cabeça até hoje com a vida das pessoas buscando o caminho para aquele espírito essa é a função da psicologia essa é a função é a minha profissão é o encaminhamento das minhas tendências como Emmanuel coloca no pensamento de vida é a carta de crédito para fazer as coisas que eu preciso fazer é um voto de confiança um cartão de crédito é um voto de confiança porque eu posso pagar ou não pagar mas é um voto de confiança então é a nossa carta de crédito segundo Emmanuel então é olhar para a vida para as questões e tudo aquilo que é descrito nas obras olha para a sua vida olha para as suas tendências veja os seus pensamentos se responsabilize pelas suas escolhas pelas suas escolhas saia do destino coercitivo aquele em que você apenas repete o que tem de novo na sua vida qual é a maneira nova de ver a sua vida como é que funciona porque é aquela coisa a pessoa fala não, eu sempre fiz assim tá, funcionou? não então não desse jeito não funciona tem que mudar ah, mas é que eu gosto tanto gosta do que? sofrer? que novas escolhas você pode fazer de forma madura de forma equilibrada melhor para você não é desistir de sonhos é não alimentar fantasias que é um outro conceito bom então voltando continuando nessa questão é assim que na esfera do grupo consanguíneo e espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências olha isso é inconsciente familiar isso é um conceito de Leopold Sond Freud fala do inconsciente individual Jung coloca ênfase no inconsciente coletivo e o Sond diz olha começa pelo familiar porque essa pessoa carrega faltada nisso que está na obra de Emmanuel então ainda falando de inconsciente familiar porém colocando na doutrina nós temos assim também em pensamento e vida é dessa maneira que comumente renascemos na terra segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades assimilando para este fim a primeira ameaça gente assimilando para esse fim a essência genética daqueles que se afinam com o modo de proceder e de ser os problemas da hereditariedade em relação disso descendem de forma geral dos reflexos mentais que nos sejam próprios isso está na psicologia não tratada está na doutrina espírita está na obra psicografada de Chico então psicoterapia o que que é? auxílio a partir de técnicas científicas acadêmicas para um processo de autoconhecimento controlado reconhecimento de possíveis causas de sofrimento e insatisfação e busca de soluções qual é o objetivo? bem-estar e realização pessoal e a reforma íntima processo de reflexão com base numa doutrina de tomada de responsabilidade diante de problemas reconhecidos ou de metas de crescimento espiritual estabelecidas a gente tem meta para comprar casa para tocar de carro para fazer um curso e meta de crescimento espiritual o que eu quero ser daqui a 5 10 anos existe uma meta de me tornar uma pessoa melhor e para isso organizar todo um planejamento proposta de várias religiões várias religiões propõem uma reforma íntima e qual é a ferramenta? a ferramenta religiosa então nós vamos encontrar o conceito muitas vezes de pecado de culpa de salvação culpa nós podemos colocar no campo da psicologia os outros estão no campo religioso então tem um objetivo moral muitas vezes essa questão ela não transita bem entre essas duas áreas que se tocam mas que mantém a sua própria identidade e aí eu queria trazer para vocês um texto que eu não conhecia mas na procura eu encontrei essa essa chave para a gente ir fechando mediunidade e psicoterapia nós vamos encontrar isso aqui os médiums como elemento de ligação entre o espiritual e o plano físico sempre serão solicitados a dar uma palavra orientadora nas questões multiformes que afetam as pessoas que os procuram daí a indicação olha só Chico e Valdo Vieira daí a indicação de exercitarem alguns princípios de psicoterapia e relações humanas exercitarem não precisa ser psicólogo mas conhece um pouco mais amplia a intensa vida moderna na terra generalizou a carência de roteiros planos programas e observações para as criaturas deprimidas tímidas sépticas recalcadas e frustradas em geral o texto é bem maior mas eu peguei só um pouquinho com você que inicia o esforço na tarefa mediúnica seja pelo passe pela psicofonia pela psicografia ou nas formas variadas de assistência aos sofredores da alma e do corpo estivemos algumas atitudes que favorecem a manifestação das entidades amigas no auxílio a terceiros pelo conselho simples e natural então do que ele está falando ele não está falando de transformar a doutrina espírita num consultório de psicologia mas de levar alguns conhecimentos de aprender alguns conhecimentos da mesma forma que o psicólogo espírita precisa ter conhecimento da doutrina ele sugere que se estude isso quando nós montamos na Abrap noções de psicologia no atendimento fraterno eu confesso que eu não conhecia esse texto do Chico Xavier e do Valdo Vieira mas a gente fez esse trabalho e começou a levar para centros espíritas e federativas falando sobre depressão transtorno bipolar toque esquizofrenia o que é isso? dando uma visão mais ampla e discutindo com o centro espírita as possíveis interações espiritual de obsessão essas questões todas então esse trabalho existe na Abrap noções de psicologia no atendimento fraterno então eu queria fechar aqui com vocês dizendo nós não chegamos a um grão de areia como diria o Chico no entendimento de toda a obra não é tarefa para uma pessoa tampouco é tarefa para um pequeno grupo mas eu estou comunicando vocês que a partir daí nós vamos criar na Abrap um grupo de estudos e de pesquisa a psicologia na vida e obra de Chico Xavier eu coloquei ali de André Luiz mas é de Chico Xavier é muito mais extenso ainda então esse grupo o que eu imaginei? vai estudar e fazer pequenas resenhas vai a partir da visão da psicologia muitas resenhas já existem mas nós vamos pegar do lado da psicologia e tentar fazer alguma coisa eu ainda não contei para Abrap mas vocês já estão sabendo de antemão e aí vai ter gente preocupada aí para o resto das próximas reencarnações porque essa obra é interminável então nós queremos deixar aqui Vera obrigada pela confiança pelo desafio minha amiga querida obrigada Roberto Atanabe meu amigo querido também e todos que estão aqui e que este dia seja um sucesso um sucesso de alegria de amor de interação de despertar da consciência de amizade e confraternização porque é tudo a essas questões não exalta aquele espírito que é Chico Xavier aquele exemplo de amor aquele exemplo de superação então quando nós nos quando nós ficarmos um pouco tristes e desanimados lembra que esse grande espírito não desanimou ele seguiu ele enfrentou e nunca perdeu a humildade e o amor ao próximo muito obrigada um excelente dia para todos e a humildade o que é o que é Obrigado.